Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me desafiei a fazer uma maquiagem em 5 minutos Não vai ser tão difícil pra mim, porque eu acordo todo dia cedo E sempre tô atrasada pra variar, né? E eu tenho que me maquiar e me arrumar muito rápido Mas então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês como até... Como uma tag, ou não sei ainda se vai ser tag ou não Mas pra vocês verem como é que eu me maquiei em 5 minutos Que é essa maquiagem que eu tô aqui bem simples Que eu uso pro meu dia a dia Pra ir pra faculdade, pra ir pro trabalho Às vezes depois pra ir pra academia Claro que quando eu vou pra um evento, eu tenho um compromisso Eu me maquio melhor É óbvio isso Mas no meu dia a dia mesmo, como tudo muito corrido Eu gosto de tá bem simples Mas assim, com um aspecto do rosto legal Curadinha Não com cara de doente nem nada Então, eu vou fazer esse vídeo em 5 minutinhos A minha maquiagem Eu vou cronometrar E se você quer ver se eu vou conseguir realmente fazer em 5 minutos Vem comigo! Então, amores, vamos começar Que eu vou fazer essa maquiagem em 5 minutinhos pra vocês Eu vou cronometrar Deixa eu pegar aqui E eu vou tentar fazer e falando Não vou mostrar muitos produtos pra vocês Porque senão vai ir 5 minutos rapidinho Então eu vou falar E vou me maquiar e vou falando, tá? Maquia e fala Então peraí, deixa eu me organizar aqui com as coisas Pra eu não Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa Acho que não tá esquecendo nada Bom, no meio do caminho A gente vai Vai lembrando Então, vamos lá Começou Bom, eu começo o meu dia passando um protetor solar Fator 100 Esse aqui da Fotolab Muito bom Ele já tem cor, gente E na real Eu não sei se a cor dele já dá uma Uma diferença no rosto Mas ele dá um brilho muito legal E eu passo ele no rosto inteiro Porque ele é hidratante também Fico olhando no espelho aqui do lado, tá? Sob pressão é difícil Ganhei várias amostrinhas desse Desse protetor solar Tô gostando bastante Eu tô usando faz um tempo Então é minha dica pra vocês E ele tem uma corzinha já Então Ele dá um brilho bem legal no rosto Tá? Um minuto já foi Um minuto passando o protetor Depois eu falo direito Os produtos pra vocês Senão eu vou me comentar Tá, vamos lá Bom E aí o que eu faço? Eu passo o corretivo Porque eu geralmente gosto do efeito Desse Desse protetor solar Então eu só passo o corretivo Nas minhas imperfeições Onde eu não gosto Certo? O que eu uso é o da Tracta Essas partes eu não vou poder cortar nada pra vocês Eu acho que é o gênio Como eu realmente Fiz Em cinco minutos a maquiagem Gente, vai tudo com o dedo mesmo De manhã eu nem me preocupo com Ai, às vezes ela dá uma desfocada Tá Agora eu pego Um pó compacto Tá? Mais ou menos assim Esse aqui é da Conteograma Que é bem fininho Que é bem fininho Não dá muita Não deixa pesado o rosto E daí eu vou fazendo batidinhas Porque como esse produtor solar Ele deixa brilhoso um pouco Eu dou uma Eu passo pó compacto Pra dar Tirar um pouco do brilho E também pra fazer durar mais, né? Já que eu vou ficar o dia inteiro assim Eu não tenho tempo pra parar Pra trocar Tá? Gente, eu tô terminando Dois minutos e cinquenta É... Aí o que que eu faço? Eu pego um blush Eu uso um bronzer assim Porque eu sou muito branca E eu gosto de dar um Uma corzinha no meu rosto Então eu faço como se fosse um Eu passo já o blush junto com Tipo um contorno assim E parece que depois que eu passo Esse protetor solar Parece que ele fixa melhor a maquiagem Impressionante, gente Olha como fica bem mais pigmentado Aí, deixa eu só Três minutos e trinta e um Aí Aí eu dou uma arrumada Na minha sobrancelha, né? Porque ela vive descabelada É impressionante Eu não uso muito a técnica De preencher no dia a dia Eu deixo ela natural mesmo Três minutos e quarenta e oito Tá? O que que eu posso incrementar Pra gente... Pra ficar melhor? Bom Eu não sou de passar rímel Então eu vou passar Esse... É chamado Lash Serum É um serum para os cílios Ele é transparente Então ele dá uma levantadinha É só pra dar uma levantadinha Ele também tem vitamina Ajuda a crescer os cílios Assim, vamos dizer Tá? Quatro minutos e vinte e dois E pra fechar Eu passo um protetor labial Assim, da EOS Pra... Hidratar Os lábios E pronto Quatro minutos e quarenta e quatro segundos Gente Peraí que agora eu vou parar Só pra vocês verem Como eu não tô Deixa eu ver se consigo Olha aqui, gente Quatro minutos e quarenta e oito segundos E quarenta e nove centésimos De segundo Essa... Essa é a minha maquiagem Pro dia a dia Louco, né? Mas geralmente Eu faço bem mais rápido que isso É que eu fui falando pra vocês Porque... No meu dia a dia É muito corrido Por exemplo, ó Eu tenho que acordar muito cedo Eu fui pra faculdade E às vezes eu acordo atrasada, né? Normal E... Eu tenho que me arrumar muito rápido Muito rápido mesmo Então é assim Mas é... Esses são os produtos que eu uso E... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse protetor solar É da... Ó É de um laboratório de... Farmacêutico É da Biolab E o nome é Fotoprote É... É um fluido protetor solar É fator C100 E é ideal para peles sensíveis E é resistente à água É... Gente Ele é bem bom mesmo Essa aqui é uma amostra grátis Que eu recebi Aqui, ó, gente Tá? Fator 100 É uma amostra grátis Que eu recebi Recebi várias E... E tô usando Gente, tô gostando muito Ele deixa a pele um pouco brilhosa Ó, gente Essa é a minha maquiagem Do dia a dia Nada demais Nada demais mesmo Porque... Eu não sou muito de me incrementar Pra ir pra faculdade Pro trabalho Então... É isso mesmo Antes de eu terminar o vídeo Eu queria mostrar pra vocês Que eu tô usando a t-shirt Da minha amiga Da Desiree Marie Ela tem cada t-shirt fofa Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha só que graça Eu adorei Finalmente fez um tempinho bom Aqui em Curitiba Pra poder usar Porque só tava frio Frio, 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 frio Então é isso Meus amores Essa foi a minha maquiagem Em 5 minutos É... Eu espero que vocês tenham gostado Desculpa a correria Mas é que realmente é pra Mostrar pra vocês Como é que eu realmente Me maqui No meu dia a dia Que é muito rápido E... Acabou não dando 5 minutos Deu 4 minutos e 49 segundos Mas tudo bem Não tem problema Dê um joinha, gente Pra mim no vídeo Porque isso ajuda na divulgação É... Se inscreva aqui embaixo No canal, tá? Vou ficar muito feliz É... Deixem seus comentários Suas sugestões Qual tag vocês querem Querem ficar por dentro de tudo Da minha vida pessoal É... Dos looks De dicas Além do blog Eu tenho o Instagram Que é ArrobaJosieRemer É... O Twitter ArrobaJosieAnderlaneCR E agora eu tenho o Snapchat, gente O Snapchat é JosieRemer Como do Instagram E todo dia eu posto vlogs diários Lá pra vocês No meu dia a dia Que não é tão badalado assim Mas é engraçado, tá? Então Eu espero vocês Num próximo vídeo, gente Tchau! Tchau!